Mossoró registra mais um crime de homicídio. Ao todo, aqui na capital do Oeste, já são 123 homicídios registrados. Na noite desta terça-feira, um jovem que trafegava de moto na rua Francisco Solon, bairro Boa Vista, foi interceptado por criminosos e assassinado com um tiro na região da cabeça. Mossoró chegando nesta noite de terça-feira ao homicídio de número 122. A equipe do Honda está aqui na rua Francisco Solon, no bairro Boa Vista, bem próximo ao São Camilo de Leles, o hospital. Aqui um crime de homicídio, com características de execução, foi registrado nesta noite. Inclusive, a polícia militar fez trabalho de isolamento e a gente já registra a chegada da equipe pericial e também a chegada da equipe da delegacia de plantão. A vítima, até o momento, sem identificação oficial, estava de motocicleta e foi assassinada com vários disparos de arma de fogo. A polícia ainda não conseguiu entender o que realmente aconteceu. Se uma outra ocorrência de baleado tem alguma relação com este crime de homicídio registrado nesta noite. Nós vamos acompanhar aqui o trabalho da perícia, vamos conversar com o perito e também tentar um contato com o delegado Renato Oliveira para se ter mais informações, saber realmente o que aconteceu aqui, quais os modos operando e também a dinâmica deste assassinato. Aqui no local, o trabalho da perícia já foi concluído. O corpo do jovem Jackson Gabriel Barbosa já foi recolhido e a gente vai falar agora com o delegado de plantão, o doutor Renato Oliveira, que acompanhou todo o trabalho da perícia aqui no local e vai falar agora ao Ronda Policial sobre o que se tem de informação em relação a esse crime de homicídio, que é um mistério para a família e para a própria polícia, já que, segundo informações, a vítima não tinha envolvimento com ilícitos e era evangélico. Mais um crime de homicídio em Mossoró, infelizmente, né? É um crime com requintes de execução e, segundo a própria família, era uma pessoa primária, de bons antecedentes, trabalhador. O homicídio deve iniciar a investigação a partir de amanhã com as informações que a gente conseguiu captar aqui no plantão. O delegado falaram quantas pessoas eram os atiradores? Segundo informações, eram duas pessoas em uma moto e ele foi alvejado tão somente com um disparo na região do olho, na região do nariz. O perito Denis Urusso também vai conversar com a gente agora sobre a dinâmica deste homicídio, que a cidade de Mossoró chega aí aos 122 assassinatos neste ano de 2022. Tudo indica que a vítima foi aqui abordada, né? Que, segundo aqui os vestígios, né? Do danos na moto, ela não estava em muita velocidade, estava quase parada, né? Foi abordado e a vítima estava com a viseira levantada e levou-se um disparo ali próximo à região nasal. Encontrado algum vestígio de arma usada no crime? Não, aqui no local não estava e encontramos só esse ferimento, né? A gente vai verificar ainda com mais detalhes o exame necroscópico para saber se existem mais ferimentos, já que o sangue da vítima foi muito aqui no local. A gente vai verificar ainda com mais Megan Ester